Tô com Castelo, é fabrica de hit Saí de Miami, fui para em L.A. Fuma no cancho, só falta os fechou Vendo piranha, pique, cheiro é crazy Só tô colhendo tudo que plantei Não botaram o feco, mas ela tá de nave Bico falando, não faz nem metade E salve meu parceiro aí, trazendo mais um vídeo E salve meu parceiro aí, trazendo mais um vídeo Chegou a hora, solta o som Brabo meu parceiro, então já deixa o like aí Já se inscreve aí, que é o mais importante Toma uma, três, despeita aí Então, bora que bora meu parceiro Embora eu só trago Peque insano meu parceiro, então Fique de olho no canal, se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Então bora, doidão Já, cara que já Insano em ícone, insano Já, o Ave Mário O Peque, o Peque não tá muito insano Com ícone da Angelical Que tá muito difícil achar um Peque Assim, que tem Ícone da Angelical, tá ligado E também, não só da Angelical Com vários ícones aí Meu parceiro Então se inscreve aí Meu parceiro Pra dar aquela Fortalecida doidão Então bora aqui Bora pro Peque Que o Peque tá muito Insano doidão E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí O meu está pedindo para substituir porque eu já extraí E aí E aí E aí E aí Você seleciona os dois E vem aqui E aí Vem aqui em cima E aí E aí E aí E aí